Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Hoje é Dia Nacional da Justiça. Em Curitiba, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o vice-presidente Hamilton Mourão foram homenageados pela contribuição ao fortalecimento da democracia. Mourão defendeu o pacote anticrime aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados. Com clareza, com muita determinação e muita paciência, o nosso governo foi negociando lá dentro, até que fosse aprovado aquilo que era o possível. Medidas que assegurem ao cidadão brasileiro exercer seu direito de ir e vir, sem riscos de serem assaltados ou mortos. Essas medidas são indispensáveis para a efetivação da democracia. São essas preocupações que balizam o trabalho do doutor Sérgio Moro. E aqui eu faço um parênteses, vou usar uma linguagem militar, o Alessio entende perfeitamente. Se eu tiver que ir para a guerra, o Moro faz parte da minha tropa. O Ministério da Educação lançou um programa de leitura em família, é o Conta Pra Mim, que busca valorizar o momento de aprendizado entre pais e filhos. Incentivar o desenvolvimento intelectual na primeira infância com leitura e brincadeiras dentro de casa. O programa Conta Pra Mim vai beneficiar um milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização e, segundo o Ministério da Educação, vai começar a ser implementada no início do ano que vem. O MEC já disponibilizou no site um guia com dicas e técnicas para incentivar a leitura em família. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Até o fim de 2020, o MEC vai criar 5 mil espaços, chamados de Cantinho Conta Pra Mim, em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas em todo o país. Professores da rede pública que trabalharem nesses locais vão receber uma bolsa incentivo no valor entre 300 e 400 reais. Ao todo, serão investidos na ação 45 milhões de reais. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!